Dá tempo aqui, meu diretor-recado do telespectador, querido. Boa tarde, Nico. A gente tá falando, Tony, está chovendo muito. Aí. Chovendo. Abraço pra torcida do Galo e pra minha mãe, Dona Edith Wolff. Ou Wolff, né? Sou o Tony Pado, a Wolff do São Jacinto. Teó, Flotone. Aí, Tony, tá chovendo lá, hein? Chovendo, garoto. Se segura, Fantone. Pô, aqui é a monte, quem, Lamoni? Ah, pô, eu já vi isso em algum lugar lá, ó. Boa tarde, Nico. Meu nome é Oziel, mora em Patinga. Manda um beijo pra minha esposa, Laodicea. Assista o programa todos os dias e anota mil. Beijo pra ela, pra Laodicea e pra você aí, Oziel. Boa tarde, Nico. Como você está? Eu estou bem, estou bem, estou bem. Manda um beijo pra minha esposa, que se chama Simone. Hoje completamos seis anos juntos. Fala pra ela que eu a amo muito. Nico, eu moro no bairro Jardim do Trebo. Pô, Simone, esse Emanuel, ele fica louco, tá? Quando você não está por perto. Ele disse que te ama muito. Eu acho que ele vai te surpreender hoje. Como é nome, Lamoni? Ele não pode falar o nome, né? Ele não tem uma caixinha de bombom assim, pequenininha, bebendo. Que custa o quê? Quanto que custa? Seis reais? Nove reais. Não uma pequenininha assim, ó. Que a pessoa repete. É tipo isso. Pra não falar o nome. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra galera de Nanook. A chuvinha aqui tá boa. Nanook. Teoflotone. É, dá uma olhada aí na câmera aí, viu, bebendo. Pra ver se tá chovendo lá no Pico da Bituruna. Porque nós vamos sair agora. Sair agora. E a Luciene. Beijo pra ela. Um beijo pro Valber também. Boa tarde, Nico. Hoje é dia 31. E é o aniversário do meu esposo Igor. Do bairro Caravelas, em GV. Manda um oi aí pra ele. Estamos ligados no seu programa. Plantou mandioca, colheu. Aí ele lá. Viviane. Um beijo pra ele. Aniversário dele.